Não, espera aqui, rapidão, não. Tá difícil falar com alguém aqui hoje, hein? Parece que tá todo mundo ocupado, gente. Em 2021, Santa Catarina teve o menor índice de desemprego do país. Essa é uma marca histórica. A força de trabalho do empreendedor catarinense e a boa gestão atual está gerando mais empregos. Vai contigo, Fernanda. Aqui no trecho estadualizado da BR-280, entre Guaramirinha e Jaraguá do Sul, o ritmo também é frenético. Como é que tá o trabalho? Estamos trabalhando para entregar tudo. Primeiro, eu gostaria de pedir a participação do Maicon, porque é nesse domingo a 19ª edição da Grande Festa do Trabalhador. Tá todo mundo ansioso, a gente está louco para encontrar você por lá. E o Maicon tem informações importantes que vão te ajudar, inclusive, a chegar até a Expoville. Não é mesmo, Maicon? O que está sendo preparado aí para aproveitar esse momento todos nós juntos, mas também facilitar para que esse transporte aconteça? Boa tarde para você. Kelly, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente. A gente quer ressaltar que, para o dia do evento, dia 1º de maio, domingo, as empresas do transporte público aqui de Joinville, transporte coletivo, vão disponibilizar mais ônibus para facilitar o transporte das pessoas. Então, você que vai pegar o ônibus, por exemplo, no Terminal Central, pode pegar o ônibus que vai para o Vila Nova. E aí, bem aqui na frente da Expoville, tem um ponto de ônibus, você desce ali e facilita a sua logística. Agora, se você quer vir de carro ou de moto, o estacionamento no dia do evento vai custar 15 reais, porque esse é um serviço privado. Não faz parte dos serviços oferecidos gratuitamente pela Festa do Trabalhador. O espaço aqui é privado, então o estacionamento para carros e motos vai custar 15 reais. Já ônibus e vans, o estacionamento é 40. Se você não quiser estacionar aqui na Expoville, pode estacionar fora. Tem na rua, tem outros estacionamentos, e aí você anda um pouquinho e vem até a Festa do Trabalhador. Todos os serviços gratuitos estarão no pavilhão de eventos. E um deles é a presença do grupo Bike for Fun. Eles gravaram um vídeo convidando o pessoal de casa. Vamos ver. Fala, pessoal. Sou Jefferson do Bike for Fun. Eu quero te convidar para esse próximo dia 1º de maio, uma grande festa na Expoville. Vai ser a Festa do Trabalhador, uma festa promovida pela NDTV. E nós do Bike for Fun vamos estar fazendo um pedal. Estaremos saindo de lá às 9 horas da manhã. Vamos percorrer algumas ruas do centro da cidade de Joinville e vamos retornar para Expoville, para prestigiar essa grande festa. Eu quero te convidar. Traga sua família, traga seus filhos, seus amigos. É um pedal bem bacana, um pedal bem para a família mesmo. Pode vir com a gente, vai ser muito legal. Te espero lá. Dia 1º de maio, às 9 horas, na Expoville. Grande abraço. Lembrando que esta é a 19ª edição do evento, a maior festa do trabalhador de Santa Catarina. Nos últimos dois anos não teve o evento por conta da pandemia. Então essa é a retomada. E como diz aquele meme da internet, que saudade de uma festa, né, minha filha? Então a gente conta com você de casa para vir aqui na Expoville e fazer sucesso. Na última edição, mais de 80 mil pessoas passaram por aqui. 85 mil pessoas. Será que a gente bate o recorde este ano? Vem pra cá.